Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e galera, o vídeo de hoje, ele é na verdade uma conversa que eu quero ter com vocês e também, de certa forma, um recado, tá? Por quê? Não sei se vocês andaram vendo aí pelas internets, né? Que a Capcom, ela tá com novas regras aí pros criadores de conteúdo na forma como eles reutilizam o conteúdo dos seus jogos. E desses jogos, é claro que se inclui o Resident Evil, né? Eu acho que todas essas medidas que eles adotaram são, na verdade, muito mais por causa dos vazamentos do Resident Evil Village que estão rolando pela internet afora e principalmente no YouTube, porque esses vazamentos, eles chegaram até o YouTube, infelizmente. Então, eu acho que é por causa disso que a Capcom teve que tomar essas medidas e eu acho que não vai ser tanto, não vai afetar tanto os criadores de conteúdo de Resident Evil porque eu acho que isso seria, na verdade, um grande tiro no pé da Capcom para com quem apoia os seus jogos, né, gente? Então, eu acho que foi uma medida muito mais por causa dos vazamentos e não necessariamente uma medida que eles vão pegar mais no pé das pessoas. Bom, gente, o que eu tô falando é o seguinte, a Capcom, ela criou uma... tipo, uma série de diretrizes lá pros criadores seguirem. Então, vou dar um exemplo bem breve aqui pra vocês. Sabe essas camisetas que vocês veem sendo vendidas não oficiais no Mercado Livre em que, por exemplo, pega ali uma artwork linda da Dio e aí eles botam lá, botam numa estampa, numa impressão digital e vendem? Tipo, o logo da Umbrella e vende? Tipo, o logo dos Stars e vende? Então, esse tipo de coisa a Capcom vai começar a pegar mais pesado com essas pessoas, por exemplo. Porque, de acordo com a Capcom, e tipo assim, errado não tá, né, gente? Mas, de acordo com a Capcom, é errado você ganhar dinheiro em cima de um produto deles que eles mesmos não estão lucrando em nada porque eles são os donos da marca Resident Evil barra Biohazard de tudo que inclui esse universo, né? Os personagens, os logos, o logo do jogo e tudo mais. Então, até mesmo a camisa lá escrita Resident Evil não pode mais ser usado justamente por causa disso porque não é uma marca que você tem licença pra fazer isso, né? E aí, eu acho que é tudo um pouco nebuloso porque, por exemplo, foi falado de emotes na Twitch também, né? Por exemplo, quem tem, ou emotes aqui mesmo no YouTube, né? Quem tem, por exemplo, emotes em que pega ali, por exemplo, o logo da Umbrella, ou o logo dos Stars, ou o logo da BSAA e aí você vem de lá e fala assim, ó, gente, ó, aí você se tornando membro você vai ter acesso a esses emotes que são o logo do jogo, exatamente do jogo. Isso vai ser um problema porque, de acordo com a Capcom nessas novas diretrizes, também não pode mais, tá? Então, por isso que as pessoas vão ter que começar a se adequar em relação a isso. Agora, a coisa tá um pouco confusa, porque, por exemplo, a gente tem os nossos emotes feitos pelo Roberto Passi, que é o nosso ilustrador. Será que entra nessa regra? Será que um canal Resident Evil Database não pode mais usar uma fanart dos personagens como um emote? Ah, mas aí eu tô lucrando em cima porque são os membros. Aí que tá. Eu realmente não sei como que tá, em que pé que fica esse caso, tá? Uma outra coisa também que a gente vai ter que se adequar eventualmente aqui no Resident Evil Database é em relação a cutscenes dos jogos, tá? Então, uma coisa que o YouTube permite é que, por exemplo, e a própria Capcom também permite, né? Por exemplo, eu tô fazendo ali um gameplay de Resident Evil, só que eu tô com a minha narração por cima, eu tô com a minha câmera por cima, ou não, pode estar até sem câmera, mas eu tô com a minha voz por cima mais alta do que a narração do jogo, ou então a narração do jogo totalmente muda, o som do jogo totalmente mudo, e só a sua voz falando, e às vezes uma música que não tem direito autoral, né? Aquelas músicas de copyright free, tocando de fundo, né? Então, isso é permitido por causa da política do fair use do próprio YouTube, né? Que é aquele negócio do uso justo, né? Uma coisa também que a galera costuma fazer, que é pra dar uma burlada no sistema de, ou strike, ou de fair use, é uma coisa que, por exemplo, filme, cenas do filme de Resident Evil você não pode usar, trailer da Netflix você não pode usar. Uma coisa que as pessoas fazem, ou tirar prints e ir colocando, né, desses trailers, ou fazer um crop que vai dar uma enganada ali no algoritmo, no bot, né, de strikes também, ou você espelhar a imagem também, é uma coisa que o pessoal costuma fazer, porque senão, cara, você não consegue fazer absolutamente nada, sabe? Então, tem essa questão também, né? Então, mais uma questão aí que é um pouco problemática, tá? No nosso caso, a gente tem várias cutscenes de Resident Evil aqui, porque o nome do nosso canal é Resident Evil Database, né? E assim, isso anos atrás, quando a gente criou o nosso canal do YouTube, o nosso canal do YouTube, na verdade, ele foi criado como uma dica da própria Capcom do Brasil, pra gente poder monetizar o nosso trabalho, porque eles não patrocinam nenhum canal, eles não dão nenhum apoio financeiro a canais, é... canais de fãs, né, que fazem esse trabalho que a gente faz aqui, né, ou fãsites, eles não dão qualquer apoio financeiro a esses sites, assim, de, né, de repente dar um apoio aí pra ajudar a manter, pagar os custos, não, eles não dão esse apoio, eu não tô falando que tá certo ou que tá errado, não tô pedindo apoio nenhum da Capcom em relação a isso, mas, na época, foi dada essa sugestão, por quê? Porque, antes do canal do YouTube, que foi criado aqui, em 2014, março de 2014, e foi meio que um repositório de vídeos, um depósito de vídeos, até 2016 barra 2017, quando eu comecei a entender muito mais que o YouTube poderia me gerar mais receita, mais renda, e até mesmo agregar valor à minha empresa, Database Corporation, Resident Evil Database Corporation, né, foi dada a sugestão de criar o canal do YouTube, porque antes disso, eu colocava, eu tinha um servidor, eu pagava um servidor dedicado, né, com bastante espaço, e banda infinita, onde eu tinha um player interno, dentro do meu próprio site, pra tocar os vídeos, só que começou a ficar pesado pra pagar aquilo, e aí eu entrei em contato com a própria Capcom no Brasil, falei, pô, vocês não podem dar um apoio, porque eu tava gastando cerca de 300 reais por mês, só pra manter o servidor, isso lá em 2014, hoje seria tipo uns 500 reais, porque era em dólar, pô, acho que seria muito mais do que isso, tá gente, ia ser, sei lá, mano, sem brincadeira, eu acho que seria uns mil reais hoje por mês, só pra manter esse servidor dedicado pra colocar os vídeos dentro, né, e aí a resposta foi, olha, a gente não faz isso, então o ideal seria você criar um canal no YouTube, de repente, pra você conseguir fazer isso, tanto que os primeiros vídeos aqui do canal, são justamente cutscenes, e agora, de acordo com essas normas da Capcom, você não pode mais ter cutscene, e o nome do nosso canal é Resident Evil Database, é um banco de dados de Resident Evil, e muitas cutscenes aqui tem bastante acesso, né, bom, muito provavelmente a Capcom comece ou a tirar a monetização dessas cutscenes e deixe a cutscene ainda no YouTube, ou a Capcom vai criar, vai colocar no seu próprio canal todas as cutscenes, o que eu não acho que vai acontecer, né, apesar de eles estarem criando esse novo portal, o Resident Evil Portal, que vai reunir tudo de Resident Evil que eles têm, Resident Evil Net, Resident Evil Recollections, os portais dos jogos de Resident Evil, eles vão colocar tudo no lugar só, mas eu não acho que eles vão colocar cutscenes, no máximo trailers, né, e é isso, a gente fica agora sem saber o que vai ser disso, né, porque muito provavelmente a gente não pode mais ter cutscene, então, o que eventualmente dá pra gente fazer é comentar cutscene, colocar cutscene e a gente fazer um comentário por cima, alguma coisa assim, por exemplo, top 3 database, e aí coloca lá cutscene rolando, só que, cara, não tem narração às vezes, tipo, não tem comentário suficiente pra você fazer num top 3 database, que é uma informação muito mais condensada, em uma cutscene inteira, então, a gente vai ter que repensar a forma como o conteúdo é criado, e como tá tudo muito nebuloso ainda, principalmente porque, apesar da gente, a gente ter, né, a nossa, a nossa renda em cima de um produto que a gente não tem uma licença, que é o Resident Evil no caso, e eu não tô falando que a Capcom tá errada, gente, eu acho que se o produto é deles, eles sabem como eles devem monetizar, como eles devem fazer, eles têm os direitos, e é isso, gente, tipo, o direito de imagem, né, então, eles que sabem o que eles vão fazer em relação a isso, mas, como tá tudo muito nebuloso, e como, apesar da gente receber, ganhar renda, em cima de um produto que a gente não tem renda, mas a gente também tá fazendo uma propaganda pra esse produto, por exemplo, Resident Evil Database, cara, eu falo de Resident Evil Database, eu ouço que muitas pessoas falam assim, nossa, você reacendeu minha paixão por Resident Evil, só me informo com Resident Evil por você, ah, nossa, eu nunca tinha jogado tal jogo, aí você falou sobre ele, me criou o interesse, ah, eu vi a cutscene de um jogo antigo, eu nunca tinha jogado, daí eu fui atrás e joguei, sabe, então, assim, a gente também tá, de certa forma, é claro que assim, olha o meu tamanho, é o tamanho do macaco, mas a gente tá também fazendo uma propaganda pra empresa, né, então, a minha posição em relação a tudo isso, é, eu vou esperar pra ver como a Capcom vai me cobrar em relação a isso, de tipo assim, eles falarem pra mim, Monique, eles entrarem em contato comigo, eles sabem onde me achar, né, eles entrarem em contato comigo e falarem assim, Monique, a partir de agora, o seu conteúdo não está adequado às novas normas da Capcom e a gente quer que você adeque nisso, 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 nisso e nisso, então assim, eu não vou ser precipitada de tirar tudo do ar, tá, de tirar um monte de coisas do ar, eu vou deixar por enquanto tudo do jeito que tá e conforme a Capcom entrar em contato comigo, aí sim, eu me adequo, claro que eu vou tentar, né, ter um diálogo de, poxa, mas a gente é uma, a gente foi database, e agora, né, e vamos ver o que dá pra fazer, se eles vão analisar caso a caso, se eles vão dar, de repente, abrir uma brecha pra fansite, pra canal, né, feito por fãs aí que produz conteúdo voltado pra Resident Evil, eu não sei ainda como que vai ser, tá, gente? Uma outra coisa, é, por exemplo, a gente faz as nossas lives e as nossas lives ficam só pra quem é membro quando elas viram um VOD, tá? Monique, você tá monetizando esse conteúdo, beleza, mas quando ela tá pública eu também tô monetizando, porque tem o AdSense, ou eu vou desativar a monetização, e um outro problema que existe, gente, quando a gente desativa a monetização do YouTube, é que agora o YouTube tende a recomendar menos um vídeo que está desmonetizado, ou seja, o alcance desse vídeo vai para as cucuias, porque pro YouTube também não é interessante, não tá, não tá, é, passando, é, anúncio, então pro próprio YouTube também não é interessante eles monetizarem, eles, eles divulgarem um conteúdo que não tem monetização, então assim, pra, assim, como vocês sabem, né, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, então, eu realmente não sei, como vai ser, e claro que o lado mais fraco é sempre o criador de conteúdo que não tem o apoio financeiro da empresa, e eu não estou pedindo um apoio financeiro da Capcom, tá, e eu só gostaria que de repente eles dessem essa brecha pra nós que estamos produzindo um conteúdo sobre o seu produto, pra que eles analisassem e falassem, não, vamos deixar vocês produzirem aí de boa, então, essa brecha tá aberta aí pra vocês, eu não sei como vai ser em relação a isso, tá gente, e no caso, as lives vão continuar sendo só pra quem é membro, a gravação, a live ao vivo, tá, o ao vivo, continua sendo pra todo mundo, porém, o VOD, que é o Video On Demand, que é a gravação dessa live, ela fica só pra quem é membro, que é uma das formas de recompensa que eu tenho pra oferecer pro meu público, tá, então, eu peço, né, encarecidamente que vocês considerem se tornar membros do canal pra apoiar a nossa criação de conteúdo, até porque a gente vai ter que se adequar e a gente não sabe exatamente como que a gente vai proceder em relação a isso e claro, isso vai diminuir o nosso alcance, vai diminuir a nossa renda também e é um trabalho que a gente faz de fã pra fã e com muito amor também e é uma forma também, né, de apoiar a divulgação do produto, né, então, a Capcom não nos paga salário nenhum, gente, tá, a Capcom, ela oferece aqui e lá pra você fazer análise do jogo, que é aqui antecipado e tudo, só que, cara, isso tem custo zero pra eles, né, então, não é como se falasse assim, nossa, eles estão me dando duzentos e cinquenta reais que é o valor do jogo, não, isso tem custo zero pra eles e na verdade eu tô trabalhando em cima disso, né, é a minha hora de trabalho que tá sendo colocada ali, né, eu não vou nem discutir isso, gente, porque é uma coisa que não adianta discutir, um monte de gente vai lá, nossa, tá reclamando, ah, nossa, você ganha aqui, isso é super injusto, nem vou entrar nesse mérito, uma outra coisa, gente, é em relação às nossas camisetas, tá, como vocês sabem, a gente tem uma lojinha que é residentevotatabezes.com barra camisetas, que é uma forma também de apoiar o nosso trabalho comprando essas camisetas, as nossas camisetas são o nosso logo feito por um designer, tem a camiseta dos fundadores, por exemplo, que é o nome lá, a Spencer e Edward, que é o Edward Ashford e Marcos, que é o James Marcos, e aí tem o logo da Umbrella em preto e branco e uma mancha de sangue, né, eu não sei em relação a isso como vai ficar e tem as camisetas também que quem faz as artes é o Roberto e eu paguei as artes do Roberto, então são fanartes, mas que estão sendo monetizadas e são inspiradas em personagens de Resident Evil. Muito provavelmente essas camisetas não vão poder mais ser vendidas. A dos fundadores eu já não sei, tá, porque assim, eu não sei se eu posso monetizar o nome do personagem. Eu não sei se eu posso monetizar o nome do personagem mais. Então, não sei como vai ficar em relação a isso. E assim, as nossas camisetas são vendidas na loja, né, loja.com.br que vende camisetas de outros criadores. Vou dar um exemplo aqui, a Gabi Xavier. A Gabi Xavier, ela tem lá artes inspiradas em Kimetsu no Yaiba, Shingeki no Kyojin, feitas por designers e tá tudo bem, porque não é exatamente aquele produto, tipo aquela artwork que eu tô pegando, botando uma camiseta e tô vendendo. Eu paguei um designer pra fazer uma arte inspirada pra vender. Eu não sei como vai ficar em relação a isso, tá, então assim, quem quer comprar camiseta tem que comprar agora, porque eu não sei até quanto tempo eu vou poder vender essas camisetas e é uma forma de apoiar o nosso canal aqui, tá, então assim, quem puder comprar, já compra agora, porque eu não sei até quando vai ter, depois vai virar um item raro. Tô rindo, mas é de nervoso, vai virar um item raro aí e eu acho que eu nem cheguei a terminar de pagar ainda o Roberto, né, que é o nosso ilustrador ainda, porque eu não vendi camiseta o suficiente pra pagar as ilustrações, então eu ainda tô com um prejuízo nessas camisetas, então, né, quem puder nos apoiar aí, é uma grande ajuda que vocês dão comprando as camisetas enquanto vocês podem, né, porque até, até o logo eu já não sei mais, porque tá lá Resident Evil, Resident Evil não é uma marca minha, enfim, né, gente, tá tudo, tá tudo muito complicado, eu não sei nem se eu posso mais usar o nome Resident Evil Database, se for pensar por esse lado, eu vou colocar só Bonnie, o nome do canal vai ser Bonnie, não sei, gente, eu não sei, eu não sei realmente o que vai ser, e eu vou aguardar a Capcom entrar em contato comigo, pra gente ver o que a gente vai fazer, eu não entrei em contato com eles ainda, porque eles estavam em recesso, porque essa primeira, geralmente a primeira semana do ano no Japão, é um, eles fazem um recesso ali, né, porque eles não comemoram Natal, eles só comemoram o Ano Novo, e eu não sei, eu não entrei em contato com eles ainda, né, mesmo aqui no Brasil, porque eles também estavam de recesso, e eu não sei ainda, eu vou esperar eles entrarem em contato comigo, na verdade, pra eu poder adequar o meu conteúdo, então eu peço encarecidamente, apoiem o canal, se vocês podem ser membros, se você pode dar o sub lá na Twitch, twitch.tv barra residente.votabase, ah, eu já tô falando o nome aqui da plataforma, porque, né, já tá tudo um, né, então eu não sei, gente, eu não sei, não sei como vai ficar, quem puder colocar o nosso canal numa white list do Adblock também, pra assistir os nossos vídeos com anúncios, pra dar um apoio pra gente aí também, seria ótimo, né, e é isso, eu realmente, a gente ri, mas é de nervoso, né, eu acho que a Capcom tá extrapolando um pouco, eu sempre achei a Capcom muito aberta, em relação a, a como as pessoas podem veicular, a sua, as suas marcas, né, e agora eu acho que é um tiro no pé fazer isso, porque um monte de criador vai deixar de falar disso porque não quer arrumar pra cabeça, até mesmo criador, novos criadores em potencial, porque não querem arrumar pra sua própria cabeça, né, então eu não sei como vai ficar em relação a isso, eu acho que tá certo combater spoiler, né, combater os spoilers do Village, pô, o jogo nem foi lançado ainda, tá caindo um monte de vídeo aí no YouTube, eles estão derrubando, mas aí ia pegar e falar, não, já vamos aproveitar também, já vamos botar uma política bem ferrenha, aí eu não concordo, assim como a Nintendo, né, a Nintendo tem umas posturas bem ferrenhas em relação à criação de conteúdo dos seus jogos, e eu não tô aqui reclamando e falando, nossa, como a Capcom é maldosa, não é isso, eles têm todo o direito de fazer o que eles bem quiserem com a sua marca, só que isso vai prejudicar bastante gente, inclusive este canal, né, então vamos aguardar aí pra ver o que vai ser feito, tá bom gente, então, enfim, comentem aí embaixo também o que vocês acharam de tudo isso aí, de toda essa explicação que eu fiz, e deixem o seu apoio aí se você acha que, né, que a gente merece algum apoio, não também, só fica na sua, tá gente, se você acha que a gente não merece o apoio, só fica na sua, tá, por favor, tá bom, beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!